O ministro André Mendonça esteve no Paraná para mais uma etapa da agenda Segurança Pública 2021. Neste mês ele também já foi ao Ceará e ao Rio Grande do Norte para acompanhar operações policiais e ações de prevenção à criminalidade. Essa aproximação com os estados faz parte da estratégia do governo para consolidar o Sistema Único de Segurança Pública. Nosso objetivo é garantir uma melhor segurança pública, valorizando o profissional dessa área, acompanhando o seu trabalho de perto e reconhecendo que através de um trabalho integrado, coordenado, sistêmico e cooperativo que nós traremos o melhor resultado para a sociedade brasileira.